Música Papo de bola, oferecimento, alianda pisos e azulejos, Altoff Supermercados, Faculdades Exucre, Colina Volkswagen, Da Agostin Cobranças, Magos da Cerveja, Loja Tigre Maníacos e Hereditário Moda Masculina. Alô, gente da bola! Alô, você que se liga no Papo de Bola aqui na TV Litoral Sul, aquele abraço, boa noite, uma boa noite de domingo pra você, amigo, pra você, amiga. Ufa! Mais aliviados, né, gente da bola? Veio a primeira vitória do Criciúma na Série B e em altíssimo estilo, 1x0 contra o Havaí em plena ressacada. Que virada, hein, gente? Tá começando a virada. Que assim seja, semana de dois jogos no Heriberto Ilse e duas decisões contra o Pai Sandu e o Boa Esporte. Claro, prato principal do Papo de Bola que está no ar neste domingão, abraçando você, amigo, você, amiga, que acompanha a gente e que interage a partir de agora. Tá valendo, hein? Telefone e WhatsApp do programa. Você liga para a TV Litoral Sul no 34379767. Tá na tela aí pra você, ó. Tá na tela aí o número pra você interagir conosco. Manda ver na ligação, no comentário, na pergunta, na troca de ideias. O WhatsApp também já acrescentou a sua agenda de contato. Tá aqui na tela pra você, ó. O 999189718. Por esse contato, você conversa conosco durante o Papo de Bola. Estamos no Facebook, você curte a fanpage da TV Litoral Sul, portal Litoral Sul e também a fanpage do programa, programa Papo de Bola. Por esses dois canais, você interage com a gente via Facebook, tá certo? Interação ainda lá no Twitter, que é o arroba papodebola na TV e meio do programa papodebola arroba tvlitoralsul.com. Simbora fazer o Papo de Bola da noite deste domingo pelo canal 20 da NET Criciúma, pelo canal 19 em TV aberta, no 53.1 digital. E vamos que vamos, gente da bola, nas redes sociais e contando com você a partir de agora. Bem, o programa é recheadíssimo aqui. Vamos falar bastante de Havaí 0 Criciúma 1, jogo de sexta passada. Já apresentando os nossos parceiros da noite, Reginaldo Correia, o Luiz, goleirão do Criciúma e o J. Eder, nosso companheiro. E com essa turma, vamos fazer um super papo de bola na noite deste domingo. E ó, você que vai interagir conosco, WhatsApp, telefone, muitos presentes nessa noite, hein? Tem camisa oficial do Criciúma, na parceria com a Embratex, que faz e veste a camisa do Tigre. E é a branca, hein? A número 2, linda, linda para você, torcedor, que interagir a partir de agora, na noite deste domingão. Camisa do Criciúma, a branca, espera por você hoje. 10 ingressos para Criciúma e Pai Sandu, o jogo de terça, 7h15. 10 ingressos para Criciúma e Boa Esporte, o jogo de sábado, 4h30 no Majestoso. Então, 20 ingressos, a camisa do Criciúma e... Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o presentão que o J. Eder nos trouxe para você, galera. A Carvoeira tem livros que o J. Eder lança nessa segunda e o Papo de Bola já antecipa, premiando você. E aí, Rejão, que vitória assistimos sexta-feira na Ressacada. Boa noite. Pois é, boa noite. Boa noite, Denis, Eder, Luiz, os telespectadores. Olha, eu vim falando há muito tempo nos meus espaços na Rádio Dourado que o problema do Criciúma era a falta de organização tática. Olha, eu ouvi e lia muitas críticas a respeito da qualidade do plantel e nunca concordei com elas. Porque na avaliação que eu faço, o plantel do Criciúma, apesar de ter alguma deficiência, mas o time não é fraco. Eu não vejo no Criciúma elenco para estar na situação que está. O que estava faltando para o Criciúma é exatamente o que o Mazola Júnior está tentando fazer. Um time organizado taticamente. E o Criciúma fez um jogo muito bom em Florianópolis, ganhou de 1 a 0. E outra coisa, uma vitória que o Luiz, que está aqui do meu lado, não fez uma defesa durante 90 minutos. Se eu fosse no gol lá, o Criciúma ia ganhar de 1 a 0 também, porque só deu uma saídinha fraquinha aqui e tal. Meu, olha aqui, olha. Foi um bichinho mole esse. É, foi molinho. Taticamente, o Criciúma fez um jogo perfeito. Perfeito. E prova, ele prova que o problema era falta de arrumação tática. Entendeu, meu camarada? Pois é, gente. Essa partida de sexta-feira disse muito mesmo a respeito do momento, do passado recente e do que pode vir por aí para o Criciúma. E aí, ô Luiz, o que mudou, cara? De jogos passados para esse, o Criciúma vinha de uma campanha muito ruim, a campanha segue ruim, segue zona de rebaixamento, mas o que vimos dentro disso, que a gente assina embaixo aqui, que falou o Reginaldo, dessa perfeição tática de sexta-feira, é uma mudança brutal no cenário das atuações recentes. O que mudou, Luiz? Boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal de casa. Eu acho que... Acho que não, tenho certeza, né? A postura que a gente obteve nesse jogo foi fundamental. O adversário, praticamente todos os jogos que fez, era três, quatro gols que estava fazendo, é uma equipe muito ofensiva. Jogando com três zagueiros, os laterais viravam ponta e a gente sabia que ia ter dificuldade. A dificuldade de quem está encontrando a competição, de estar numa zona de rebaixamento, saberia que as coisas não iam ser fáceis. E a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado, bem consistente, saiu marcar muito bem. Creio que o primeiro tempo está jogando muito melhor do que o segundo, mas foi uma vitória realmente para tirar um pouquinho da pressão e desse peso de dois meses praticamente sem vencer. Então, realmente foi uma vitória num clássico, onde você busca realmente fazer um bom jogo. E a gente estava fazendo um bom jogo, mas não estava conseguindo vencer, a realidade é essa. E agora as coisas começaram a melhorar e a tendência é que melhore ainda mais. J. L. estava lá conosco também, na partida de sexta-feira, na ressacada. Que atuação, hein, meu comandante? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. De fato, foi uma atuação, como disse o Reginaldo, segura até certo ponto tranquila, porque o Havaí não chegou a exercer uma pressão, aquela pressão normal de quem joga em casa, no vamos que vamos, cria uma chance, já vem outra na sequência. O Luiz, a gente acabou de falar que trabalhou pouco, apenas intervenções, bolas cruzadas na área, que não dificulta tanto assim para o goleiro, como aquela jogada mais trabalhada, entrando na área, aquela tabela, aquele chute a curta distância, enfim. E o Criciúma realmente fez um bom jogo e colheu o resultado, coisa que não vinha acontecendo antes, ou seja, o resultado não estava acompanhando a atuação. E dessa vez, deu tudo certinho, terceira vitória consecutiva lá na ressacada, né? É verdade. Salão de baile, né? Salão de festa. A galera estava fazendo aquela festa ali no fim do jogo e um cara gritou, a gente estava perto ali, um cara, na saída, eu acho que o Luiz Fernando estava saindo ali, alguém, e aí um cara pegou e errou assim, errou, acho que em direção ao Luiz Fernando, olha aqui, precisa ganhar, chama o Havaí, disse o torcedor. Só que o Havaí veio aqui e ganha também, né? Nos últimos dois anos. Não, e isso valorizou ainda mais a recuperação, porque como bem disse o Luiz, o Havaí está bem, é um bom time, muito bem treinado, time arrumado, e o Cristiano deu um nó no Havaí, né? É, mas tu sabe o que... Esse detalhe, o Mazola estudou muito o Havaí, e a gente viu, né, pelos treinos que o Mazola fez na semana, ele fez um posicionamento defensivo ali que funcionou muito bem, né? Eu até gostaria de encaminhar uma pergunta que vale para os dois, para o comentarista e para o goleiro. Aqueles três volantes, esse novo posicionamento ali, à frente da zaga, realmente ajudou e criou esse bloqueio, Luiz? O Reginaldo também pode responder, do ponto de vista do comentarista. Olha, quando você tem uma equipe que tem dois pontos praticamente, se você chegar com três no meio, você consegue fazer um triângulo de marcação, né? Você consegue bloquear mais as laterais e tem aquela opção de saída. O Eduardo sabe sair muito bem, né? O Eduardo já jogou de ala também, né? Então consegue fazer. Ele conseguiu fazer muito bem. Então, eu creio que nessas funções aí, você preencher mais o meio de campo, uma equipe que usa muito diagonal, usa muita bola invertida, você consegue realmente neutralizar isso. Claro que às vezes, para muita gente, três volantes é uma equipe defensiva. Mas você jogando fora de casa, uma equipe que tem feito muitos gols, você usar essa tática para segurar o ataque deles e sair no contra-ataque, no primeiro tempo nós conseguimos chegar mais vezes, no segundo tempo até aqui não. Mas a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado. O adversário não conseguiu tabelar, não conseguiu entrar por dentro, como a gente trabalhou uma semana inteira, a gente, vocês acompanham lá o trabalho. E realmente pensar nessa situação de fechar as beiradas, né? E tentar fechar principalmente o lado capa, que vinha muito mais do que o Guga. E aí a gente conseguiu fazer uma marcação muito forte, até porque necessitava disso também. Você jogando fora de casa, você não pode realmente deixar muito espaço para o adversário, que vem criando bastante. E eles não criaram praticamente nada. É, o Mazola falou em volantes extremos, o da extrema, né? Que ele usou o Eduardo e o Luiz Fernando. Agora o Eduardo já jogou de lateral direito, então consegue também fazer aquela saída pela direita. E o Luiz Fernando também já jogou de lateral esquerdo, de atacante, consegue também esse tempo de... É, mas nós jogamos mais pelo lado esquerdo que o lado direito. Se eu analisar bem, o lado direito praticamente não foi usado, porque nós seguramos muita marcação para poder segurar o capa na descida. E o Guga, como desce mais, a gente usou o lado esquerdo para apoiar mais nas costas dele. A questão foi a seguinte, o Cristiano se preparou para jogar contra o Havaí. Essa que foi a... Pode ver, ó, que dificilmente a linha de quatro desmanchava. Difícil, muito difícil. O Marlo ia até o meio e não acompanhava, o Suélito saiu muito pouco. E o Luiz Fernando e o Eduardo, quando não batiam com os dois alas, entendeu? Vinha o João Paulo ou até o Zé Carlos dando bote no líbero, na sobra. Entendeu? Então, o Cristiano espelhou o Havaí. E não é que o Havaí... Ah, mas o Havaí não jogou nada. Não, a questão não foi essa. A questão é que o Cristiano não deixou o Havaí jogar. Entendeu? Essa... E outra coisa, o Havaí jogou com o que tinha de melhor. Aquele ali é o time titular do Havaí. Um titular. Entendeu? Mas o Havaí não tinha espaço para jogar. Só faltou um volante, né? O Joutson costumasse comas. É. Mas tem reposição. Não faz grande diferença. Não, e volante por volante não ia ser o volante que ia ser o fator... Agora o Havaí tem dificuldades em casa, né? Acho que quatro jogos em casa... Ganhou muito. Ele ganha fora. Ganhando muito fora. Olha só, gente da bola. Você, torcedor, está feliz? Está faceiro com essa... A recuperação do Criciúma já vai dar mais gente terça-feira, tenho certeza. Não é? O último jogo em casa ficou aquela impressão complicada, né? Da partida com o Juventude na estreia do Mazola. Aqueles problemas todos pós-jogo. Agora é para outro ambiente, né, gente? Já se passou um tempo. A fervura baixou. O Criciúma voltou a ganhar. O Criciúma voltou a jogar um bom futebol. Então tudo isso colabora. E para começar a semana em alto astral, a galera tricolor nessa segunda-feira vai prestigiar esta novidade aqui. O lançamento que nos traz o Jota Eder, que é o livro Carvoeiros, Paixão em Amarelo, Preto e Branco. O bonito livro que fez o Jota Eder. A gente já o tem em mãos aqui. E nós vamos hoje, entre vocês que estão participando, no telefone e no WhatsApp, sortear dois exemplares. Mas como o lançamento é nessa segunda-feira, e daqui a pouco o Eder vai reforçar aqui o serviço do lançamento, e também o acesso que você terá posteriormente ao livro, como o lançamento é nessa segunda, a gente só vai fazer a entrega depois. Depois de lançar oficialmente, a gente faz a entrega aqui para os ganhadores, com o devido autógrafo do Jota Eder enquanto autor. Já já a gente fala mais do livro. Mas agora, amigos e amigas, quero saudar a turma do telefone. Alô, Carleno Canuto. Tem pergunta para o Reginaldo. Já já eu passo. O João Vitor Fernandes tem um comentário sobre o momento do Criciúma. E Leatrice Fernandes também. Daqui a pouco o registro. Mas agora eu quero falar de pisos e azulejos. E a conversa sobre pisos, azulejos e revestimentos aqui no Papo de Bola é com a Alianda, que está batendo um bolão, que vive um grande momento, que vai encaminhando o fim desse semestre com grandes resultados, bons negócios e a manutenção desse pioneirismo da Alianda, que há mais de 25 anos conhece como ninguém o mercado de pisos e azulejos. Referência na região, que é referência nacional em pisos, azulejos e revestimentos. Sucesso da hora, lá na Alianda, estava dando aquela espiada aqui no Instagram da Alianda. Um abraço para o Vilmar Guedes e para toda a sua grande equipe. As bancadas em porcelanato, hein, gente? Encomendas conforme o tamanho desejado. O produto é de alto padrão e a qualidade é garantida. Quer conferir? Estou vendo uma imagem aqui no Instagram da Alianda. Um espetáculo só, hein? As bancadas em porcelanato que esperam por você na Alianda, que tem também grande variedade em produtos e consultores técnicos que sabem do negócio, que entendem para você fazer a melhor escolha, tá certo? Nós já fizemos a nossa escolha. Faça você também a sua conosco. Pisos e azulejos sempre foram e sempre serão na grande Alianda, sua linda loja ali no showroom do Pinheirinho. Olha aqui, gente da bola, vamos colocar na tela aí imagens de Havaí Criciúma, um compacto dos melhores momentos do jogo da sexta-feira na ressacada, enquanto a gente continua conversando aqui com o Reginaldo, o Éder e o Luiz. Depois vai ter o lance da expulsão, Reginaldo. Entendeu a expulsão do Vitor Feijão? Não, ali foi um bate-boca. Eu achei que o árbitro foi enérgico demais naquela expulsão ali, cara. Porque bate-boca em jogo de futebol? É toda hora, cara. Não, os caras, tua mãe não é homem, não sei o quê. É pelo relato da súmula, né? Eu fui dar uma olhada na súmula ontem, aquelas coisas que o jogador diz toda hora. Ah, faz parte, cara. Vai tomar aqui, vai tomar ali. Não, e outra coisa, coitadinho do Feijãozinho, deu dois piquezinhos, foi por rua, o Maurício, aquele não botou o pé na bola. Jogou nove minutos o feijão, né? Na súmula também estava olhando, o árbitro falou de xingamentos ali, né? Tem nada de mais, né? Até o relato do árbitro, ele não tem o que escrever na súmula. Vermelho direto, né? Foi vermelho direto. Ah, ele exagerou, né? Ele foi enérgico demais, sem necessidade. Ô, Luiz, disse que o árbitro já conhecia o feijão de outros carnavais. Já, já, eu perguntei pra ele, já tinha sido expulso outras vezes, né? Já conhece, na verdade, né? Mas, cara, eu exagero às vezes se necessário, porque ele viu que o feijão entrou muito bem. Em nove minutos praticamente fez, bagunçou pra frente à defesa adversária, começou a irritar eles, então. Ele é rápido, né? É muito rápido. Então, acho que o momento ali é que ele ia realmente, se não tirasse os dois, ele ia tirar alguém da Bahia. Eu acho que era muito difícil ele expulsar alguém da Bahia. Então, acabou fazendo isso pra poder realmente esfriar um pouquinho os animais. Acho que quem perde é a gente, né? O próximo jogo em casa ele não vai estar participando, porque... E a expulsão, ela, de certa forma, ela foi boa pro Criciúma. Porque esse Moritz aí é bom jogador. Bom jogador. Ele é um meia, esse clássico, ele chega bem, ele pega bem na bola de curta e média distância. Ele é bom jogador. Agora, o Mazola, né, Eder, nos deixou a impressão, após o jogo, na conversa ali, que ele vai manter esse time aí, né? Ele tem que persistir nisso aí também? Sem dúvida. Eu acho que a menos que alguém sinta alguma coisa, acho que não sentiu ninguém, né? Amanhã tem o julgamento, né? Ah, tem o julgamento do Marlon amanhã, né? O Denis, bem lembrado. O Marlon e do Zé. E amanhã pela manhã, exatamente, 10 horas. Cara, o Marlon vai pegar... Mas não nesse, né? Eu não sei se nesse. Esse julgamento é o do CSA, né? Esse é mais tranquilo. Se bem que a pena, me parece, eu estava olhando aqueles códigos ali, aqueles artigos do Código Disciplinar, a pena começa em seis jogos. É de seis a tanto. Aí um pouco desqualifica para outro, aí fica em... O lance foi forte, né, Reginaldo? O lance do Marlon da expulsão com o Juventude, que é o que ele deve se encrencar. Foi, foi. O Marlon... O Marlon... Está acontecendo alguma coisa com o Marlon, cara. O Marlon deu um cotovelo lá do J.E. Ele quase derrubou o J.E. Ele meteu o cotovelo. É. Tomás, o meu cotovelo lá do J.E. Foi, tomei. O que que houve? O Juizão não deu nem amarelo, né, cara? Eu fui levar o microfone assim pra ele. O que que houve ali? Deu aquela convulsão no final. O que que houve ali? Não vou falar. E meteu o cotovelo. Podia só dizer não. Vou falar pronto. Ele te viu de azul, né, amigo? Ele te viu de azul. Podia ter dito não vou falar e pronto. Agora meteu o cotovelo. Sim, o Juizão não deu nem amarelo. O Juiz estava de costas, não viu? Vou recorrer ao ar de vídeo. Olha só, gente. Vamos antecipar aqui uma informação sobre promoção de ingresso. O Criciúma tem promoção pro jogo dessa terça-feira contra o Pai Sandu. Preço normal do ingresso? R$ 60,00. Preço promocional na secretaria desta segunda-feira até as 17 horas de terça-feira. É R$ 30,00 para não sócios com mais 5 apostas na Time Mania com o Criciúma como time do coração. Não sócio? R$ 30,00 mais 5 apostas na Time Mania é o preço para o não sócio. Porém, o sócio pode levar um acompanhante de graça. Desde que adquira 5 apostas na Time Mania, R$ 2,00 cada um. Estamos falando de R$ 10,00. Um investimento que pode fazer você ganhar uma bolada aí na Time Mania. Então, olha só. 5 milhões é alguma coisa. É? É. Imagina só. Tu faz 5 apostinhas ali, Criciúma, time do coração, ajuda o tigre duplamente. Porque você leva o ingresso, você que é sócio, você está comprando o ingresso para um acompanhante com esses 5 volantes aí da Time Mania e corre o risco de ganhar um prêmio ainda. Então, são essas as promoções. Se ganhar esse prêmio de 5 milhões, vira sócio do Dalfarra, né? Ah, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. A gente está precisando disso. Já vira sócio da GA. Essa é a promoção. Agora tem um... Eu até falei sobre isso. Eu acho que foi no meu comentário de ontem no Jornal dos Esportes. Ou depois do jogo, não lembro. Eu sei que o torcedor, ele está magoado pela posição do time na tabela. Torcedor nenhum. Torcedor é emoção pura. Agora, o esforço que os jogadores, o esforço que a direção do clube, que a comissão técnica, o que esses caras estão fazendo e o que fizeram lá em Florianópolis, eu acho que está na hora do torcedor dar um voto de confiança para esse time. E esse voto de confiança, ele pode ser dado no jogo de terça-feira já. O Criciúma, nós sabemos que quando a coisa não está bem dentro de campo, a energia que vem da arquibancada, ela faz com que esses caras joguem bola. E não adianta achar que o jogo de terça-feira vai ser barbadinho. Nossa, jogo complicadíssimo. Certo? É jogo complicado. O Paissandu é arrumadinho. O Paissandu é um time ajeitado. Vai ser para a terceira, né? Para dificultar. Perdemos o jogo só. Terceiro colocado? Terceiro. Tá, está lá em cima. Então é o seguinte, torcedor, vamos apoiar, cara. Vamos no campo, vamos torcer, empurra esse time aí. É a hora que os caras estão precisando. Não adianta ficar brabinho, magoadinho. Então isso não leva a nada, cara. É a mesma coisa dos conselheiros aí. Cara, eu acho que a hora não é de divisão. A hora não é de divisão. A hora é de apoio, cara. É todo mundo junto. Quando o Criciúma está bem, a cidade fica bem. Entendeu? É bom para o Denis lá na Nação Maior, o Éder, eu lá na Noz, na Eldorado, para os atletas, cara. Entendeu? Então é isso. Vamos pegar junto, meu. E depois vamos reclamar. A hora que a coisa não anda bem, reclama. Protesta. Sem quebrar o carro do Zé Carlos, claro. Não, se não quiser bater o tamborzinho lá no começo, mas vamos lá bater o tambor, cara. Aliás, o Mazola fez esse apelo na sexta-feira, depois do jogo, que a banda esteja de volta terça-feira e temos certeza que estará de volta. Que o torcedor esteja no estádio. E aí, Luiz, a gente tem que lembrar que o último jogo no Heriberto Wilson foi aquele do Juventude, com a torcida desanimada, com todo aquele protesto no fim do jogo. O que vocês estão esperando em relação ao torcedor para terça-feira, Luiz? Você com toda essa experiência com a torcida do Criciúma. Bom, é a coisa certa que o Ginaldo falou, né? Quando as dificuldades aparecem, é claro que o torcedor fica chateado, é muito questionamento, críticas, que é o natural, né? Mas agora é o momento de abraçar realmente o clube, né? Precisa, né? Nós, quando vamos jogar fora de casa, é sempre casa cheia e a dificuldade é grande. Então, é o momento agora de se unir cada vez mais, né? Esquecer o que foi passado, né? Já passou as rodadas, a gente começou realmente a buscar um novo espaço. Temos um jogo muito importante, vencemos um clássico que todo mundo esperava que a gente não ia conseguir. A gente conseguiu fazer um grande jogo agora na terça-feira, um jogo mais difícil ainda. Deu um jogo de muita paciência, um adversário muito difícil. Então, a gente precisa que o torcedor volte ao nosso lado, comece a incentivar mais. Claro que a dificuldade na zona de rebaixamento, ah, eu não vou porque está na zona de rebaixamento, ah, porque enquanto começar a ganhar eu não vou. Acho que tem que começar a gente mudar, trazer o lado positivo, né? É muito pessimismo, é muita coisa negativa que fica realmente, principalmente fora de campo, principalmente em rede social. A gente sabe que a dificuldade na competição é muito grande, mas quando você está nessa dificuldade, quanto mais pessoas pensando positivo, trazendo, agregando, as coisas começam a melhorar, a tendência sempre melhorar. Então, a gente pede que confie um pouco mais, venha com a gente, venha ao estádio, traga a família, a gente conseguir realmente um grande resultado, as coisas começarem realmente a voltar realmente a ser um ambiente saudável. Claro que as coisas aconteceram no último jogo, não foi uma coisa realmente que a gente esperava, lógico, que o protesto vai existir, é bem aceito, mas desde que não tenha essa questão que houve com o Zé, de repente atinge um filho, porque todo mundo está ali, é pai de família, todo mundo ali realmente é uma pessoa que está buscando melhorar, ninguém ali está de sacanagem, ninguém perde porque quer, ninguém erra porque quer, porque às vezes se escuta muito isso, ah, eles estão perdendo porque quer derrubar fulano, ah, porque o time não quer, porque não quer ganhar, porque é uma coisa, isso não existe, é uma coisa que, qual ser humano hoje que vai entrar dentro de um campo, ou qualquer função, qualquer trabalho, vai lá para fazer um serviço mal feito, eu não acredito nisso. Claro, eu acho que além do nome do clube, né, que tem que ser respeitado, a torcida, enfim, eu acho que cada jogador tem o seu nome, né, para zelar também, porque você sai daqui, você vai querer jogar em outro clube, aí o cara vai olhar, fez aqui, né. Exatamente. Então, é, tem um nome para cuidar também, né, um nome individual, né, de cada um. Olha só, gente, suas perguntas, seus comentários, turma do Facebook, aí está mandando ver, obrigado pela interação, pela parceria, você que está no WhatsApp, no telefone, já já tendo vocês aqui no Papo de Bola, e lembra, hein, temos 10 ingressos para Criciúma e Paysandu, temos 10 ingressos para Criciúma e Boa Esporte, temos a camisa do Tigrão, camisa branca, hein, linda, linda, na parceria com a Embratex e dois exemplares do espetacular livro do J. Eder, daqui a pouco ele fala mais sobre o lançamento dessa segunda-feira. Mas agora, amigos e amigas, quero conversar com você sobre economia, e falar de economia aqui no Papo de Bola é tratar do Altofe Supermercados, o nosso parceiro das boas compras. Um abraço à família Altofe, que está batendo um bolão danado, as lojas em franco crescimento, cada vez mais clientes e a turma aproveitando o compro bem. Ontem fui lá no Altofe do Michel, que é a minha loja de pertinho de casa, e fiz as compras com o compro bem, que é o quê? É o meu cadastro no plano de vantagens do cliente Altofe. Você vai lá em altofe.com.br, barra, compro bem, faz um cadastro simples, fácil, rápido e ganha o desconto do desconto. Você é cliente preferencial, cliente especial porque é fiel, porque curte o Altofe, porque compra no Altofe. E olha só, o Altofe Supermercados está com a segunda-feira da carne, agora que normalizou a vida aí, tudo voltando ao normal, né, depois daquele sufoco de dias recentes. Está tudo em dia lá nos estoques do Altofe, a segunda da carne, a sexta do churrasco, aí tem o dia do hortifrute grangeiro, tem o dia da padaria, tem o dia da loja inteira em promoção, da mercearia, enfim, tudo e mais um pouco. E outro ente setor que está se qualificando cada vez mais no Altofe é o das bebidas. Está atrás daquele vinho especial, você vai encontrar no Altofe também o atendimento familiar e a característica de uma empresa que tem a nossa cara, respeito pela nossa gente e os preços que também respeitam você e o seu bolso. Quer saber de economia? Simbora para o Altofe, porque comprar bem, atender melhor ainda é a nossa prioridade no Altofe Supermercados. Vamos lá, gente da bola. Fazemos um intervalo na volta mais com o Luiz, o Reginaldo, o Éder e outras do Tigrão, rodada da Série B e muito mais. Não saia daí, já voltamos. Quero estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição, que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida, que tenha as melhores mensalidades, um colégio com uma grande faculdade? Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do sexto ano ao terceirão, Colégio Universitário, o Colégio da Izucre, matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário, onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta Dagostim Cobranças, pois cobrar é coisa séria e fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. DagostimCobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, Sala 501. É a parceria certa, no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração, seu sentimento que fala mais alto. E você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante. Que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção. Não é pela razão. Sócio pelo coração. De volta, gente da bola. Você está na TV Litoral Sul, domingão de papo de bola. E a galera que interage conosco. Alô, turma do WhatsApp. Aquele abraço. Um abraço para o Adriano Pazzini Justi. Bairro Michel, super torcedor do Criciúma. O João Marcos Possamai também está na audiência. Alô, Fabiano. Criciúma, últimos cinco jogos teve jogador expulso. Tem que melhorar isso. É, o Criciúma é o time com mais cartões no Campeonato Brasileiro. Alô, Rafa Coelho. Mereço essa camisa. Criciúma estava muito bem postado contra o Havaí. E o Caldeirão tem que ferver. Mas com o majestoso lotado. O Diego Zamparetti está perguntando sobre o lateral que está chegando aí no Criciúma. Vamos falar dele então, Diego. O Criciúma, né, Eder? Recebe nessa segunda-feira o Arthur, lateral esquerdo. 23 anos, está lá no Brasil de pelotas. É do Internacional, jogou na Ponte Preta no passar. Está chegando aí amanhã, né? É, chega amanhã. Estava faltando um documento de liberação do Inter. Então, de posse desse documento, o Criciúma vai fazer esse anúncio, possivelmente, a partir de amanhã. Agora, só para complementar essa questão das expulsões, foram cinco, né? Marlon duas vezes, Zé Carlos, Elvis e Feijão. O Elvis foi depois do jogo, em Campinas. O Zé Carlos estava no banco, tinha saído já, né? Então, quer dizer, não foram expulsões que deixaram o time com 10, né? Sim. Só a do Marlon e a do Feijão agora, né? É, pior que as duas do Marlon, não tem nem explicação, né? Mas sabe que aquela primeira do Marlon, eu estava olhando o vídeo, não sei se vocês viram da forma que eu vi, não pegou, ele tentou. Ele deu, o cara expulsou pela intenção. É, mas ele não, ele não tocou, né? O Didier, o Didier caiu, o chamar a mar, aquele atendimento todo. Verdade. Reginaldo, alguma referência do Arthur aí, o lateral que o Criciúma está fazendo? Não, não conheço, não conheço, não. Não lembra dele, até 2016 ele jogou no Inter, né? Foi titular. No Inter? Ele foi titular com o Argel, inclusive, lá no Inter. O ano passado ele jogou na Ponte. Ele estava no Brasil, né? Mas acho que o Criciúma está contadão do lateral esquerdo porque está com medo da punição do Marlon. Sim, é isso aí. Entendeu? Está com medo da punição do Marlon. O menino, o Enzo, infelizmente, não aproveitou a oportunidade. E eu acho que o Mazola, pelas declarações do Mazola, eu acho que ele tem restrição contra garoto. Eu acho que ele... Eu acho que ele está preservando. Eu não sei, cara. Porque, se bem que agora o Criciúma contratou três gurias, né? Entendeu? Que é 21, 20 e 22, 23. 23, o Marlon fez 23. Mas essa contratação do lateral esquerdo é por causa disso. Eles estão com medo que o Marlon leve aí cinco, seis jogos. Entendeu? E eles não têm lateral, cara. Porque assim, né, Luiz? Lá no jogo de Fortaleza, por exemplo, a gente estava lá. O Éder não estava, né? Não. A gente estava lá. O Márcio também. No jogo lá de Fortaleza, o Natan e o Enzo, eles sentiram o jogo, né? Eles sentiram o jogo porque tinha todo um ambiente. Fortaleza jogando em casa. É um belo time, né? Muito arrumado. Fortaleza só não sobe por um acidente, né? Está jogando muito em Fortaleza. Um estadião daquele de Copa do Mundo, né? Quer dizer, deslombra, né? Os amigos sentiram, né, Luiz, aquele jogo, né? Alguns jogaram estadual, né? É muito diferente de uma Série B com o estadual. O Enzo já não teve uma sequência boa no estadual. O Natan teve alguns jogos que ele participou. O mais é diferente. É. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Só que o nosso momento agora, o Renato falou, está trazendo um atleta mais experiente porque para não queimar esses meninos, não colocar, de repente, dentro de um jogo e acabar queimando e acabar realmente perdendo um atleta. Tem que ter um pouco de cuidado. Aos poucos, realmente, vai começar a sentir o ambiente realmente de profissional. De sentir como é que é o profissional, né? O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Então, a preocupação é essa. Se o Marlon fica fora, de repente, ele não consiga dar uma sequência. Daqui a pouco começa a improvisar, botar ali o zagueiro ou o volante do lateral. Já não é um bom momento de você estar improvisando. Então, a preocupação é de não perder. Principalmente aqueles que vieram da base agora. Realmente começar a preparar eles melhor. Realmente começar a ter um convívio melhor com o profissional. Eles vão começar realmente a entender que ali não tem mais idade de júniores. Eu sempre falo isso. Chegou ali, acabou a idade de júniores. Ali é profissional, não tem mais guri. A mesma cobrança que vai ter em cima de mim vai ter para eles, mas tem uma diferença muito grande. Uma cobrança em cima de mim é maior deles, vai ser um pouco menor, mais vai ser cobrado. Então, acho que agora é a tendência a gente realmente não deixar realmente as coisas cair no colo dos meninos mais novos. Acho que começar os mais experientes, mais que estão chegando, que tem um pouco mais de rodagem. Chamar a responsabilidade, realmente chamar e falar assim, agora é o momento da gente fazer isso. E os meninos acompanharem. Aqueles realmente que tiver interesse realmente em subir na carreira, profissional principalmente. Uma chance como essa, você estar num profissional com 20 anos, ou com 19, com 18, eu não tive quando eu estava na base ainda. Então, o futebol mudou bastante. Mudou bastante. Então, para eles é um momento realmente de, realmente, às vezes um fica um pouco mais chateado. Ah, eu estava jogando, não estou mais, o que aconteceu? Eu quero ir embora. Muitos pensam assim, mas... Deu uma desanimada, né? É, mas é um natural. Mas a gente acaba trazendo, conversando um pouco mais para não perder mesmo, né? Agora, depende de cada um, né, Denis? Porque o Marlon Xavier, o lateral esquerdo, que está lá no Fluminense, foi lançado com 18 anos também. É. Nunca mais saiu do time. E abraçou e foi, né? Ele nunca mais saiu do time. Não houve essa saída assim que está ocorrendo agora com o Natan e com o Enzo, né? O próprio Dodi, né? É, exatamente, o Barreto. Então, eles entraram e ficaram, nunca mais saiu. Mas, e agora, como é que eles vão tirar o Eduardo do time? Ah, por que não tiram isso? Não, não, mas o Eduardo é um exemplo de aproveitar a oportunidade. O Eduardo chegou, botou a camisa e não sentiu, cara. Hoje, dentro do esquema do Criciúma, hoje ele é importantíssimo. Ele fez uma partida tática agora contra o Havaí, de novo, né? Entendeu? Então, é aquela história. E outra coisa, a base, a base não é para resolver o problema do time. A base é para resolver o problema em uma posição, né? Não adianta, o cara não adraga dessa recorrer para os guris. Talvez o Mazola, aquilo que o Denis levantou, o Mazola tenha detectado que tem muito menino, né? Sendo aproveitar nesse momento e fica difícil de eles resolverem mais de um problema. Eu estava com a alicia do plantel na mão. Até foi uma matéria que a gente fez para o Jornal da Tribuna de amanhã sobre o tamanho do elenco do Criciúma. Até eu perguntei isso para o Ney, o Éder estava junto na coletiva de sexta lá na ressacada, sobre o tamanho do elenco. Se tem alguma preocupação agora, porque o Arthur é o 35. Chega a 35 jogadores no elenco. O Criciúma fala em vir mais dois, um lateral, um atacante e tal. E aí vai a 37 daqui a pouco. Só que o Ney ponderou com razão o seguinte. Tem muitos ali que são meninos que estão entre o Júnior, daqui a pouco estão lá no Júnior e vêm para o profissional. Não estão fixos porque não estouraram a idade ainda, né? Os goleiros tirando o Luiz é a meninada, né? A meninada não estourou a idade ainda, por isso que eles vão em volta. Aí tem Enzo e Natan. Jogaram agora contra a Chapecoense. Exatamente, estão jogando ali na base. Então tem uma meninada aí que compõe o goleiro. Cristian, né? Agora o jogo da Chapecoense tinha o Vinícius, o Cristian, o Enzo e o Natan. Os quatro jogadores. E o Mazola estava assistindo ali na bancada. Mas isso para esses guris, cara, é muito bom. Esses guris tendo oportunidade de acompanhar, de se relacionar. Mesmo não jogando, esses guris vão adquirindo uma maturidade, um nível de maturidade. E a hora que precisar, os guris estão prontos. É, por falar em guris, tem um deles aí que precisa ser recuperado, né? Que é o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo terminou ano passado como uma grande promessa para esse ano. E, no entanto, ele começou o ano, não foi bem, foi retirado. O Argel mandou deixar de lado e agora retornou ao grupo, mas não teve chance ainda de jogar. Pois é. Sobre essas retiradas, Luiz, pela liderança, pela experiência que você tem. O Luiz Fernando nos disse, né, Eder, outro dia, que ele não sabia a razão. Eu ouvi o Reginaldo comentando a respeito também. Que ele não sabia a razão de ter sido afastado. Que não foi dito claramente. Ó, tu está sendo afastado por causa disso. Porque tu está gordo, porque tu está lerdo, porque tu está dormindo. Sei lá. Ele disse claramente, eu não sei a razão. Foi afastado, enfim. Estava complicada a relação com o Argel, Luiz? Ou não? Não, não. O ambiente nosso sempre foi bom, né? Até um dia eu conheci com o Reginaldo, ele perguntou para mim. E eu sempre falei para ele, ó, nunca teve problema nenhum. A gente sempre foi um grupo realmente que se cobre bastante. O Argel é uma pessoa que cobre bastante. É um trabalho intenso o tempo todo. Então ele gosta da intensidade de um trabalho. E acabou tendo esse problema de estar afastando esses atletas. Realmente porque ele achou realmente que não estava na mesma intensidade que aqueles que estavam ali buscando realmente melhorar a situação. E acabou afastando, mas depois retornaram, né? Eu creio que para o atleta ser afastado, a gente pensa várias situações, né? Até o próprio atleta tem que fazer uma autoanálise. Se realmente está interessado em realmente ficar por aqui, se realmente está realmente comprometido, se o treinador tem razão ou se não tem. Para que isso aconteça, para o treinador estar errado, você tem que trabalhar mais ainda para poder retornar. Se você realmente não tem condições de estar dentro de um clube, você não é afastado. Você já recinde e vai embora. É assim que eu imagino. Então aconteceu porque o Argel achou que deveria tirar esses atletas, porque ele achou que no momento não estava realmente na mesma intensidade que estavam os outros e queria dar chance para outros jogadores. Mas é uma coisa meio complicada. Eu não gosto muito, né? Acho que esse tipo de situação acaba de repente colocando muito peso, principalmente naqueles mais jovens. Se não começar a fazer também da mesma maneira, ser mais intenso e colocar lá dentro e resolver, vai sair também. Então ali acabou acontecendo isso, até os atletas realmente a gente conversar um pouco, mas não tinha o que a gente fazer. Não tinha como chegar assim atrás de volta. A gente não conseguia vencer. Começamos mal. Você vencendo, você tem onde, ah, traz os caras de volta, vamos dar um jeito aqui. A gente não acabou na terceira rodada, eu acho, que acabou trazendo de volta para poder integrar. A gente precisa, porque estava só com o lateral, que era o Marlon, e depois estava o Ezo, e tem o Eltinho, né? O Carlos Eduardo precisava voltar, porque só estava com o Natan. E o Carlos Eduardo, querendo ou não, mais experiente que o Natan, porque a gente já tem uma certa vivência com a gente ali no profissional. Então, trouxe de volta. Mas é uma coisa que aconteceu, que para todo mundo serve sempre de lição, né? Independente se acontecer comigo ou com o outro. Mas era um momento ali que ele achou que deveria ter feito, para realmente para os outros acordarem também. Mas é uma coisa que cada um tem o seu jeito de trabalhar. Era da maneira dele, ele quis fazer daquela maneira. E cada um sabe realmente onde que errou, onde poderia melhorar, e acabou retornando. E está jogando hoje em titular. Então, o futebol, às vezes, precisa dar um puxão de orelha para poder acordar, né? Algo mais sobre esses afastamentos aí, Reginaldo? Eu acho até que o Carlos Eduardo é um caso, puxando o gancho do Éder aí, que sofre um pouco a consequência daquele período ainda. Porque ele tem bola, né? A gente sabe que ele é um bom jogador. Não, é assim, eu sou contra a história de afastar o jogador. Eu acho que os jogadores de futebol, eles são muito unidos. Claro que o Cristina foi rebaixado um ano aí de tanta divisão que tinha dentro do elenco. Vocês lembram disso, né? Tinha três grupos dentro do elenco. Tinha mais ala que a escola de São Luís. Tinha, nunca havia uma coisa daquela. Os caras entraram no vestiário, um não cumprimentava o outro. Então, entendeu? Aí era o dessa turminha que não passava a bola para aquela ali, aquela ali não passava. E eu não gosto disso, cara. Eu acho que os problemas, eles precisam ser reunidos com o grupo. Vem cá, o que está acontecendo? Entendeu? Porque tu pega, é o Tinho, Luiz Fernando, Carlos Eduardo e tem outro. O Siloé. O Siloé. Esses caras não pediram para vir para cá. Eles não pediram. Não, o Siloé estava na casa dele, um ano e pouco sem jogar. Estava lá com os caras. Eu acho que esse negócio de afastamento, tu acaba desvalorizando a mercadoria que... Claro que é, cara. A mercadoria do clube, o atleta. E no caso do Luiz Fernando, é mercadoria de outro clube, do Cruzeiro, no caso. Tem um problema de relação. É, exatamente. O Cruzeiro quer valorizar a sua mercadoria colocando ele numa vitrine, porque ele estava lá, nem estava sendo relacionado. Então, botar lá no Criciúma, para ele aparecer, para jogar, de repente volta mais valorizado para cá. Entendeu? E o Criciúma afastou ele. E o Carlos Eduardo, para dar o exemplo do atleta do clube, um atleta revelado pelo clube, aí tu esconde o atleta. Como é que tu vai valorizar esse atleta, ele escondido? Então, eu sou favorável a não afastar. E sim, se ele não está rendendo, não relaciona para o jogo. Entendeu? Não relaciona para o jogo. Detectou ali o problema, vai lá e resolve. Mas não afasta, cara. Aí é o seguinte, o resultado. Afastado do quadro jogador. Desses quatro, não é titular hoje, cara. Nessa draga que o Criciúma estava. Entendeu? Então, acho que não é a... É, ele provou que não poderia ter sido afastado. Não deveria ter sido. Tu entendeu? Essa é a questão, cara. De uma volta para cima. É isso aí. Ou daqui a pouco, pelo que o Luiz disse aqui, ele buscou um outro condicionamento, um outro ambiente, uma outra condição, e voltou diferente. Mas tu já viu esse menino aí, o Luiz Fernando? Ele chegou aqui, ele já jogou de lateral esquerdo, de ponta, de atacante, de meia. Entendeu? Então é um... Ele está na dele agora, né, Reginaldo? Agora com o Mazola e com a dele. Agora ele está na dele. E ele está muito atrás, né? Nem tanto. Ele joga um pouco mais adiantado. Ele joga um pouco mais adiantado. Ele está fazendo agora, nessa formatação de losango que ele quer fazer, e o Mazola disse, eu preciso de um volante de pé esquerdo para não ficar penso. Então ele está fazendo isso. Ele está sacrificando, entendeu? Porque ele joga mais adiantado. Muito bem, gente da bola. Deixa eu conversar com você agora sobre educação. Então, quando a gente fala em educação, aqui no Papo de Bola, o toque é para a Exucre, Grande Exucre, a instituição de ensino superior que mais cresce no sul de Santa Catarina. Olha o vestibular Exucre que vem aí, gente. Quer saber mais? Vai lá em exucre.com.br. Últimos dias para inscrição para o vestibular de inverno Exucre. Exucre-se com 15 cursos de graduação. Nutrição é a novidade desse semestre. A administração da Exucre batendo um bolão. Tem as diversas áreas da administração, como gestão, recursos humanos, marketing e publicidade. Curso de psicologia da Exucre vai muito bem, obrigado. O direito também. Então, são N opções. Tem educação física, olha, ótimo curso, excelente curso. Quem está estudando educação física na Exucre é o Sueliton. Sueliton está lá, é aluno da Exucre, inclusive, grande Sueliton. Olha só, gente da bola. Quer saber mais sobre os cursos da Exucre? Vai em exucre.com.br. E a pós-graduação, Exucre oferece dezenas de cursos para você se qualificar ainda mais, ganhando o seu espaço no mercado de trabalho. Por falar em ganhar espaço, a Exucre está lá no Rio Grande do Sul agora, hein? Serra Gaúcha, Grande Porto Alegre, além, é claro, de toda a grande estrutura aqui no sul catarinense, cada vez mais qualificada, com preço de acordo com as suas condições também e muitas possibilidades de ingresso. Tem o Simples, por exemplo, que é o Sistema de Ingresso por Mérito Pessoal e Legal ao Ensino Superior. Quer saber mais? Exucre.com.br ou dá um pulinho lá no campus central da Exucre que fica ali no centro de Criciúma, pertinho, aqui pertinho da Litoral Sul, pertinho da estação rodoviária. Exucre. Damos um tempo, fazemos um intervalo e na volta tem mais com o Luiz, outras do Criciúma, então não sai daí, hein? Já voltamos. Quer estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição? Que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida? Que tenha as melhores mensalidades? Um colégio com uma grande faculdade? Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do sexto ano ao terceirão. Colégio Universitário. O Colégio da Exucre. Matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário. Onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta Dagostim Cobranças, pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. DagostimCobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, Sala 501. É a parceria certa, no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração. Seu sentimento que fala mais alto. E você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor. E que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante. Que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção. Não é pela razão. Sócio pelo coração. De volta, gente da Bola, Papo de Bola, TV Litoral Sul. Um abraço para a galera dos grupos de WhatsApp aqui do Criciúma. Pessoal do DNA Tricolor, do Criciúma Carvoeiro e os demais grupos que interagem bastante conosco aqui. Por falar em galera carvoeira, nessa segunda tem o lançamento do livro do J. Eder, com a galera do Tigrão. Já já o Eder vai falar mais. E nós temos dois exemplares hoje aqui na parceria, no sorteio do Papo de Bola. Deixa eu mandar um alô para a turma do WhatsApp, que está em peso aqui. Alô, Elisete e Valério pedindo aquele alô para o pessoal do DNA Tricolor. Valeu! E estão todos ligadinhos aqui no programa. Obrigado, viu? Elisete, super torcedora do Criciúma. O que mais aqui? O Rafa dizendo para o Luiz, se ele está feliz no Tigre, afastar um jogador é complicado, queima o jogador, muito melhor não relacionar do que afastar. Está feliz no Tigre? Pergunta do telespectador. Nunca tive triste, né, cara? Você está com aquela ideia no futuro de fincar raízes aqui para o Criciúma mesmo? É a ideia de permanecer, né? É? Eu nunca tive... Você andou investindo aí, né? Já, já. Imóvel aí e tal? Tem que aproveitar o... A família está bem também, né? Sente bem no local. Muita gente pergunta, né? Pô, quer ir embora? Quer isso, quer aquilo? Em nenhum momento eu falei em nenhum lugar que ia embora, né, cara? A fase está ruim. O esporte quase te levou, né? Vieram, vieram, conversaram, mas não foi uma coisa viável para o clube também, né? Eu não pedi também, porque se fosse, de repente, uma coisa que fosse muito grande, eu falava, não, eu quero ir embora e encerra. Eu nunca fui assim, né? Meu trabalho, eu fiquei 12 anos no lugar só, que foi em São Caetano. Foi da mesma maneira, sempre transparente, né? Porque a fase está ruim e que eu vou abandonar o barco, né? Então, nunca tive triste, não. Sempre tive, sempre focado no trabalho. Claro que a fase... Eu sempre digo por aí, muita gente fala, né? Ah, Luiz, aconteceu isso, aquilo. A fase boa também passa, amigo. A fase ruim chegou, mas ela vai passar também. E a coisa começou a melhorar agora. Então, sempre feliz trabalhando, sempre focado no trabalho. Muito bem, o João Miranda Júnior, aqui é vizinho do Luiz, está mandando um abraço para ele, lá do Michel. Michele Guimarães, de Sara. Aloysara, obrigado pela audiência. Os tricolores de Sara. O Bruno Pasquale, da Mina do Mato, também está na audiência. Eliane Pinter, diz que agora o Criciúma vai fazer bonito. Nosso amigo Elisandro Albino, de Forquilinha. Dá-lhe, Tigre. O que mais? Tiago Costa, do Michel. Está claro que, dentre todos os problemas, o maior era o técnico anterior, que pela teimosia enterrou o time com cinco derrotas, na opinião do Tiago Costa. O Sérgio Ronsoni Júnior está nos assistindo em Pato Branco, no Paraná. Alô, Paraná. Um abraço aí para a galera que nos assiste via internet. Quem é teu parente no Mato Grosso, lá é teu irmão, Luiz? No Mato Grosso, irmão. Meus irmãos, né? É? Mãe também. Está nos assistindo lá? Está tudo lá. Manda um abraço para a galera. Rapaz, fala o nome de todo mundo aqui. Foi lá, abraço para todo mundo. Pô, você esqueceu de mim. Olha o fulano, vai lá. Um abraço para todo mundo. Mãe, pai, irmão, sobrinho, cachorro, gato. Está todo mundo. Seu Pedro João Bergman nos ligou, como liga todo domingo, né? E ele é um dos críticos do Luiz. Mas ele não falou hoje do Luiz aqui. Está mais calmo hoje, ele. Vamos ver, vamos à súmula do seu Pedro aqui. O melhor até agora foi essa vitória. Precisamos de mais um zagueiro e dois laterais e um camisa 10, que saiba bater escanteios e mais um centroavante. E precisamos jogar como em Florianópolis, marcando e saindo para o jogo. Ô Luiz, você sabe, né? Até citou a questão de redes sociais e tal. Você andou sendo bastante criticado aí, né? Até agora, no teu relato. E aí, Luiz? Não é mal. É? Não é mal, né? Porque quando você faz um belo trabalho, de repente começa a ter resultado negativo, vão sempre procurar algum culpado, né? Não me vejo como culpado pelas derrotas. Claro que a falha, ela vai existir. Quem não erra, né? O ser humano, ele é falho. Só que por errar por omissão, jamais, né? Jamais. Acho que estou a completar quase 200 partidos aqui. Poucas vezes me lembro de ter, realmente, ter esse problema. Mas aconteceu, o gol, às vezes, acontece, né? Aceito as críticas, porque é natural ter, como também o elogio também. Você reconheceu, né, Luiz? Eu me lembro que lá em Goiânia, aquele terceiro gol do Atlético, né? Que você reconheceu. Na verdade, o erro você não tem que ficar explicando, você tem que assumir, né? Jamais eu fiquei explicando. Nessa cerveja, você acha que errou em quem? Dois gols tomados? Aquele do Atlético, que o Éder lembrou, e o do CSA, RIP? O do Atlético, do Curitiba também, era uma bola defensiva. Segura, né? E esse do, o Daniel perguntou, do CSA. Realmente foi um chute, que eu não vi a bola, né? Se eu tivesse visto a bola, seria diferente. Porque na hora ali, a bola erra rápida e acabou tomando o gol. Mas eu creio que não é uma coisa de ficar também apontando. Que o culpado é um, ou dois, ou três, né? A falha vai acontecer. Eu não vou entrar dentro de campo também, achando que vou pegar tudo e vou salvar o time. Uma hora a falha vai acontecer. E aconteceu, né? Não vou ficar justificando, quando eu falei pro Jota lá, eu assumi o erro. Porque realmente é uma bola defensiva. E quando isso acontece, a tendência é trabalhar cada vez mais pra que não aconteça. E a gente tá trabalhando muito isso, trabalhando bastante a situação pra que as coisas voltem a melhorar. Mas a gente sabe que a crítica e elogio, ela vem de grãs e somem também. Elogio toda hora também. Se você começar também a ouvir demais, acaba atrapalhando. E as críticas é bom pra você também alertar também, pra você também não ficar achando que... Não fica uma coisa cômoda, né? Ah, não tem se eu começar a analisar. Ah, também o Luiz também tem o menino da base na reserva, tem o outro Júnior. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que aconteceu pra que eu realmente ficasse mais esperto, realmente. Poderia ter defendido, poderia sim. Mas aconteceu num momento ali que eu não consegui realmente fazer defesa. Poderia ter sido um pouco mais ágil, mas aconteceu. Então não vou ficar justificando muito. Ficar preocupado também com isso também não. Porque é uma coisa que comecei a jogar bola tem 17 anos já, praticamente, dentro do campo de futebol. E eu sei que a crítica vai acontecer. O jogo 200 tá pertinho, né? Falta quantos? Não, nem sei. Não, acho que falta uns quase 20 jogos. Não, tem 180. Não, tem 190 alguma coisa. Falta menos de 10, tá bem pertinho. E outra coisa, a questão é o seguinte, meu. Quando a fase é ruim, os caras acertam lá de fora, cara. Não, mas é verdade, cara. A fase quando tá ruim, os negros dão de bico, ela entra. Entendeu? Os negros vão no fundo e dão uma pancada pra dentro, pega num... A gente tava com sorte de ter azar, né? É isso aí, cara. Não, mas é bravo, meu. O futebol, claro que tu tem que ter competência, claro. Exatamente. Agora, tu precisa de uma sortezinha também, não adianta. É assim mesmo. O Luiz, o Cristina pode até sair da zona de rebaixamento nessa semana já, né? Se ganhar os dois jogos, conforme a combinação ali, tem possibilidade já de sair essa semana. Vocês sentem que internamente ali o pessoal já tá mais animado ou ainda tá pesando? Porque se falava muito na questão psicológica em alguns jogos, né? Como é que tá nesse instante esse lado psicológico? Na verdade, a gente saia muito chateado dos jogos quando fazia um grande... um bom jogo, na verdade, né? Criarmos alguma situação e não acabava fazendo gol e perdendo. Como nós jogamos contra o Fortaleza. No segundo tempo, praticamente, nós ficamos em cima do adversário. Tínhamos chance de empatar. Foi. E nós não conseguimos. Então, ali, aquela frustração de ter... Contra Curitiba também. É, exatamente. Mas o ambiente nunca foi pesado, né? Mas a preocupação de tá saindo o quanto antes dessa zona de rebaixamento, isso é uma coisa que a gente calma bastante. Mas não adianta pensar no jogo de sábado sem vencer o País André I. Tem que ser por etapa. Buscamos o Havaí pra vencer o Havaí. Nós não fomos pra empatar com o Havaí. Fomos pra vencer o Havaí por quê? Porque jogando duas em casa, a chance de sair era muito grande. Quanto menos você ficar ali nessa zona de rebaixamento, principalmente no término desse primeiro turno, é melhor. O ano passado é prova disso. Nós começamos também no Adraga. Três derrotas. Três derrotas. Foi. Na sexta rodada começou realmente a ter um bom jogo. No final do turno, a gente tava brigando pra entrar no G4. Pode ser que aconteça? Pode ser. Mas vamos devagar. Vamos pensar primeiro no País André I. Vencer. E no sábado, que o Boa também não é uma equipe fraca, porque a gente ganhou do Goiás fora de casa. A equipe tem jogadores muito rápidos. E a gente tem que pensar também em saber jogar dentro da nossa casa. Não ser muito vulnerável. Às vezes querer atacar de uma forma muito espalhafatosa e acabar realmente sofrendo um resultado negativamente de casa. Então, pezinho no chão. Primeiro o País André I, de repente, vitória quando o País André I, pensar no Boa, pra poder realmente sair de baixo ali, que ali a coisa é ruim. Você falou essa semana, o conjunto dos dois jogos, né? Terça e sábado. Não, terça ainda não. Não, terça não dá. E tu sabe que vai ser bem difícil ainda. Não, é complicado porque tem muito... Eu tava dando uma olhada hoje. Hoje à tarde eu tava dando uma olhada. É bem complicado. Mesmo ganhando os dois jogos aqui, vai ter que dar muita combinação pra sair lá de baixo. Senão não sai. Mas só que é o seguinte, aí vai em bola. Aí em bola... Aí tá junto. É. Aí em bola com todo mundo. E depois dessas duas aqui, sai duas, né? É. Pega o oeste lá, do Cavalo e o Brasil em Pelotas. Eu acho que vai ser lá em Pelotas ter o jogo 200, hein? Se não me engano. Eu não consegui confirmar ainda aqui o dado. Vamos buscar até o fim do programa. O Jaime Tiburso deve estar assistindo. Alô, Jaime. É verdade. Manda pra nós a informação atualizada do número de jogos do Luiz. A quem agradecemos pela presença aqui. Obrigado, Luiz. Boa sorte. Terça-feira estaremos acompanhando o Heriberto Ilse. Esperamos que o torcedor vá na boa, desarmado, né? Leve. Depois dessa primeira vitória aí e ajude a empurrar o Criciúma. Boa sorte, Luiz. Obrigado. Agradeço pelo convite. Várias vezes o Jornal do Chamando, né? Opa. Mas eu fico feliz. Não é só na situação boa que a gente tem que estar aqui, né? Na situação ruim, às vezes tem que vir também falar um pouquinho pra demonstrar também que nós também a gente não está feliz. Não adianta achar que está tudo certo. As coisas não estavam acontecendo, agora melhorou. A gente pede pro torcedor realmente confiar, buscar, tá junto com a gente. A gente sabe que momento delicado, quanto mais você tiver o torcedor perto, principalmente o pensamento positivo, é melhor. Aquela coisa que eu lembro de mim, quando você está doente, você pede um remédio. O nosso remédio é você, torcedor. A gente espera que terça-feira venha junto e apoie que a gente vai realmente buscar um grande resultado. Pô, essa do remédio foi bonita, hein? Uma salva de palmas pro poeta, né? Não, não. Além de você... Doutor Drauzio do Varela. Valeu, Luiz. Obrigado. Goleirão do Criciúmo, Luiz fez conosco o papo de bola que dá um tempo e na volta com o Reginaldo e com o Éder. A gente vai falar aí do livro do J. Éder, da rodada do Campeonato Brasileiro em todas as divisões. Teve catarinense se enfrentando na Série D. O Tubarão perdeu, hein? Chapecoense conseguiu um belo empate na Série A. A gente conta mais na sequência. Já voltamos. Quer estudar em um colégio com mais de 20 anos de tradição? Que prepare para o Enem, para os vestibulares e para a vida? Que tenha as melhores mensalidades? Um colégio com uma grande faculdade? Já pensou tudo isso reunido em um só colégio? Então venha para o Colégio Universitário. Do sexto ano ao terceirão. Colégio Universitário. O Colégio da Izucre. Matrículas abertas. Em 2018, venha para o Universitário. Onde o futuro se faz no presente. 3431-3700. Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta da Agostim Cobranças, pois cobrar é coisa séria e fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. DagostimCobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, Sala 501. É a parceria certa no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão. Sócio pelo coração. De volta, gente da bola. É o nosso papo de bola aqui na TV Litoral Sul noite de domingo. Terça tem Criciúma e Pai Sandu no estádio de Berto e o jogo de terça é 7h15, hein, gente da bola. Já informamos aqui sobre a promoção de ingressos, sócio em dia, compra, entre aspas, ingressos de acompanhante com 5 apostas da Time Mania e só. 5 apostas da Time Mania com o curso da semana, claro, cravando o Criciúma como time do coração. O sócio em dia leva lá na secretaria e retira ingressos para o acompanhante de sócio. Legal, né? E o não sócio compra ingressos por R$30,00 mais 5 apostas na Time Mania. Mas agora eu quero conversar com você sobre cobrança. É hora de falar dos nossos parceiros da Dagostim Cobranças. Precisou cobrar? Prestou aquele serviço? Está na hora de receber? É um drama receber? Recorre a Dagostim que entende do riscado, que sabe cobrar com excelência, com boa relação, mantendo o seu cliente perto de você. Afinal, são 14 anos de experiência no mercado. Mais de 90 mil, eu disse 90 mil, hein? Mais de 90 mil clientes recuperados. É duas vezes a cidade de Sara. São duas Isaras recuperadas aí de clientes pela Dagostim Cobranças. mais de mil clientes no portfólio, que é a lista de clientes atendidos, satisfeitos, né? Com os serviços prestados pela Dagostim. Que tem a cobrança em cima do seu cliente, lá na sede dele, né? Vai lá na sede dele bater na porta. E aí, com tudo isso, somando esses anos todos, 1 milhão e 400 mil quilômetros percorridos para cobrar por aí dos devedores, não é? Dos clientes da Dagostim. Olha só, é a cobrança em loco que já permitiu a Dagostim com os seus agentes dar 35 voltas no planeta Terra, amigo. Sabe o que é isso? Pois é, a Dagostim tem sede própria, tem a sua frota veicular, que garante o bom andamento dos serviços e também auxilia no fluxo de caixa das empresas. Por quê? Porque as empresas que são associadas à Dagostim, que buscam a Dagostim para as suas cobranças, evitam pagar juros bancários, porque vão incrementar os seus recursos com essa inadimplência recuperada. Que legal, né, gente? Quer saber mais? Liga lá na Dagostim 21019999. É na Rua Princesa Isabel, número 40, sala 501, no Prime Tower Executive. São 14 anos transformando inadimplência em recursos para o seu negócio da Dagostim Cobranças. Simbora, gente, dá bola. Vamos passar a rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro, os jogos, classificação, enquanto a gente vai conversando aqui sobre o que rolou nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Aí estão os resultados. Lá na terça-feira ainda, São Bento e Figueirense 1x1, Londrina 3, Coritiba 2. Juventude na sexta ganhou do Guarani 1x0, o Vila Nova perdeu para o CSA 1x0. Que campanha desse CSA aí, hein, gente? Muito bom time. Hein? Muito bom time. Qualidade, que campanha faz o CSA, né? O time gostou de ter muito. 4 em casa e lá em Póra Velha, Vila Nova. Pois é. Mas olha... Vila Nova foi só arrancada também. Também. O jogo que o CSA fez contra o Criciúma aqui foi muito bom. Muito bom. Aquela atuação é de candidato a subir, né? E a derrota do Havaí 1x0 para o Criciúma. E o Paissandu ainda na sexta venceu o Boa Esporte 2x0. No sábado, Gusta Gol, hein? Fortaleza 1, Sampaio Correia 0. O Atlético Goianiense perdeu de virada para o Goiás 3x1. O Lucão marcou dois gols para o Goiás nessa partida. CRB Brasil 1x1, Ponte Preta e Oeste 1x1. Classificação da Série B passados todos esses dez jogos que compuseram a oitava rodada da competição. Na classificação a gente vai ver na sequência que lá no G4, lá na ponta de cima segue ele, o Fortaleza do Gustagol. O Gustavo que fez o gol da vitória do Fortaleza contra o Sampaio Correia. Outro ex-jogador do Criciúma que marcou nessa rodada, regional, sabe quem foi? O Cassiano, lembra dele? É o artilheiro da Série B. É o artilheiro da Série B. É o artilheiro da Série B. Seis gols marcados. Fez dois, contra o Boa Esporte. Vem aí, Terça. Jogador de velocidade, né? Ele não passou bem aqui, né? Ele foi mal, né? Foi muito mal aqui. Muito mal aqui. Mas chegou um novo aqui também, né? Bem jogado. Ele estava começando, mas é... Foi em 2013 que ele passou. Jogador de lado, né? Velocista. É um jogador a mais para ser cuidado, né? Vamos para a classificação aí para conferir como está a Série B depois dos jogos dessa décima rodada. Liderança do Fortaleza, 22 pontos. Segundo o CSA, 18. Terceiro, Paissando 15. Quarto, Havaí. Mesmo com a derrota para o Criciúma, segue no G4. 14 pontos. O Fortaleza abriu oito pontos para o quinto colocado. Olha só. Com oito rodadas. Pois é, mas em compensação, o Criciúma com uma vitória está a dez do time técnico quarto. É. Olha só, cara. O Criciúma está a dez pontos. O Criciúma está a três rodadas do time que está em quarto lugar. Muito chão ainda. Coritiba tem os mesmos 14 do Havaí, perde no saldo, 7 a 2. O Figueirense em sexto lugar com 13 pontos. Vila Nova é o sétimo, 13. E o São Bento é o oitavo com 12. O São Bento é o único time invicto agora. São Bento que vai jogar em breve aqui em Criciúma. Depois do jogo de Pelotas vai ser aqui com o São Bento. É que a partir do jogo de São Bento a CBF não desmembrou as rodadas ainda. Exatamente. Então se sabe ainda o dia. Exatamente. O Atlético Goianiense e o Londrina fecham a primeira página com 11 pontos ganhos. Indo adiante, na classificação da Série B o Guarani, o Sampaio Correia e o Oeste têm 10 pontos. A exemplo do Juventude, o Brasil de Pelotas soma 9 e a Ponte Preta tem 8 pontos. Campanha ruim da Ponte Preta, hein, gente? Muito ruim. Muito ruim da Ponte Preta. Quem ganhou aqui do Criciúma? 1-0, né? Ganhou aqui. É outro time que não ganha em casa da Ponte. Problema muito sério em casa e agora tem esse problema da perda de mando, né? Eles estão pagando em uma perda de mando forte a Ponte Preta. O CRB abre a zona de rebaixamento com 7 pontos. Goiás 5, Criciúma 4 e Boa Esporte 4 pontos. É o que temos para o momento. O Criciúma ganha do Boa no saldo. A campanha segue horrível, né? Mas é aquela história. Estamos confiando no futebol que vimos na sexta-feira, né, gente? É, confiando na evolução do time, né? Isso é... E outra coisa, a sequência, essa vitória contra o Havaí, ela faz com que a sequência seja muito boa, né? Muito boa. O Criciúma tem dois jogos dentro de casa, mas vai pegar o Pai Sandu. Não interessa poder pegar a seleção brasileira. Tem que fazer o papel, tem que ganhar, não tem jeito. O Criciúma tem chances de fechar o sábado que vem, de estarmos aqui domingo que vem falando do Criciúma com 10 pontos. É o que pode acontecer de melhor aí nessa semana. Vamos adiante para conferir os próximos jogos. Rodada integral na terça-feira, hein? 10 jogos terça-feira. Alegria do plantão na terça. Juventude e Atlético Goianiense, Figueirense e Londrina, Criciúma e Pai Sandu, Coritiba e CRB, Boa e São Bento, CSA e Guarani, Sampaio e Havaí, Ponte Preta e Goiás, Oeste e Brasil, Vila Nova e Fortaleza. Tá aí a Série B do Campeonato Brasileiro, senhores. Fortaleza, hein? Esse jogo Oeste e Brasil é bom de assistir porque são dois próximos adversários, né? Depois do jogo do Boa. Já vê os dois no mesmo jogo. É verdade, é verdade. Um alô aqui para a Bianca Ronconi que disse que nunca deixou de acreditar no Criciúma. Tá no WhatsApp. Vai entender o Cassiano vingando agora. Tá falando aqui o Rafa Coelho. Alô, Bruna Costa, nos acompanhando em Lages. Perguntou sobre o julgamento do Marlon. A gente confirma nessa segunda-feira. Felipe Finalmeno pergunta, Reginaldo, o Criciúma vai subir? Não, calma, né? Não, eu não sei se vai subir. Agora, eu já fiz uma aposta aqui lá na Rádio Eldorado. Eu aposto com quem quiser que o Criciúma não vai ser rebaixado. Criciúma não será rebaixado. E a questão de subir é fácil a conta aí. O primeiro time dos quatro lá tem 14 pontos. Entendeu? O Criciúma tem quatro. Tá na zona de rebaixamento com quatro. Mas é, meu, é jogo a jogo agora. Não tem mais jeito. Tá, 10 pontos no G4. É isso aí, cara. É isso aí. Olha aqui, o Carleno Canuto te pergunta, Reginaldo, o seguinte, por que todos os torcedores que pensam diferente de ti sobre o goleiro Luiz tu chama de sacana? Ele perguntou isso aqui. Chama de sacana os caras? Nunca, nunca. O Carleno Canuto ele é maluco pra mim. Agora chamar as caras de maluco. Não, maluco, cara. Eu nunca falo. Sacana é melhor que maluco. Não, para, cara. Os caras querem... Os caras... Vem cá, os caras... Ele tá fazendo um link porque ele talvez tenha te ouvido um dia tu dizer que é sacanagem. Não, não, não. Aí sacanagem é sacanagem é querer colocar palavras na boca do cara. Eu nunca falei isso. Entendeu? E outra coisa, como é o nome dele? Carleno Canuto. Carleno. É o seguinte, ó. Eu sempre defendi o Luiz aqui. Agora, quem quiser criticar o Luiz pode criticar, cara. Mas eu considero o Luiz um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Na Série B, o Luiz é um dos melhores, cara. Então, quem não gosta do Luiz, paciência. Ou quem acha que o Criciúma tem que contratar outro goleiro, paciência. É questão de opinião. Agora, nunca fui contra quem criticou o Luiz. Nunca. E nunca chamei do que que ele disse ali? Sacana. Sacana. Ah, vá, vá. Sacana é... O João Vitor Fernandes nos liga do centro para dizer que não devemos nos iludir com essa vitória e esquecer do grande pepino que temos na mão. Viu, Região? Não, eu... Que não pode iludir, não pode. Mas a questão é o seguinte, cara. Só que foi consistente a vitória. Meu, a questão é... Ninguém está iludido. Ninguém está... O que a gente fala, o que a gente comenta é jogo a jogo. Entendeu? Ninguém... Quem foi a Florianópolis, e nós três aqui tivemos em Florianópolis, ninguém pode dizer que a vitória do Cristiano foi justa e não foi merecida. Justíssima. Não, ninguém pode dizer isso, cara. Entendeu? Então, o que eu falo é em cima do que eu vejo. É a evolução que eu estou vendo. E eu tenho que falar sobre isso. Não adianta. Ninguém está iludido com nada. Ó, Luiz tem 195 jogos. Nos ajudou aqui o telespectador. Deixa eu ver. Eu tenho cinco, então vai ser... O Marcel me mandou essa informação. Então vai ser no São Bento. São Bento. 200, é. Olha só, contra o São Bento de Sorocaba aqui, o Luiz deve completar 200 jogos. É aqui. É aqui. São Bento é aqui. É porque o centésimo jogo dele, eu me lembro que ele fez 2016 lá em Fortaleza. Fortaleza, né? Contra o Ceará. Contra o Ceará, é verdade. Centésimo jogo. É verdade. Abraço para o Jaime Constâncio. Cristiúma vai vencer os dois jogos em casa. Ele deixou um abraço ao grande goleiro Luiz. Leatrice Fernandes diz, com bastante raça, já que técnica temos pouca, vamos crescer no campeonato. Quem cresce todo dia no campeonato é o cliente da Colina, do Campeonato do Bom Negócio. Alô, Colina Volkswagen, o seu Volkswagen espera por você na Colina. O Valério Mendes já deu a dica para a turma lá. É fazer negócio. É para você entrar junho com carro novo. Como? Indo até a Colina, conferindo as novidades. O Up está um espetáculo, tanto no carro, como na qualidade, como nas condições para negociação. E a Colina valoriza o seu usado. Bom, eu falei do Up aqui, mas a gente começar a falar dos modelos todos que a Colina tem a oferecer. O seu Volkswagen espera por você. No tamanho do seu bolso, da sua necessidade, do que você pretende para o seu carro, da condição de investimento, tudo isso a Colina tem para você. E mais, hein? Na loja da Colina, não tem atendimento igual, meu amigo. Ela é imbatível. Então, o seu Volkswagen novo espera por você. E mais, hein? Valorização na troca do seu usado e também o melhor pós-venda. Ninguém tem um pós-venda como a Colina. Atendimento consagrado, seja na loja, seja depois que você fez a negociação. Não é daqueles que esquece você depois que vende o carro. Não, a Colina mantém uma relação de anos, de amizade, de parceria, porque quem é cliente Colina uma vez, é cliente Colina sempre. Seu Volkswagen espera por você na Colina, gente da bola. Vamos passar a rodada, Sandrão, da Série A do Brasileiro. Os jogos, classificação e algo mais. Série A do Campeonato Brasileiro, gente da bola. O Atlético Mineiro e a Chapecoense no sábado empataram 3x3. Chapecoense saiu na frente, tomou 2x1, buscou 2x2, tomou 3x2, buscou 3x3. O Roger Guedes fez o terceiro gol do Atlético e o Wellington Paulista fez o terceiro gol da Chapecoense. E o Barreto jogou. Jogou o Barreto? Jogou. Opa! Acho que foi estranho dele. Resultado bom para a Chapecoense. O Atlético vem bem no campeonato. Um resultado muito bom para a Chapecoense. O Inter já deu uma barrada aí. 0x0 no esporte, que faz uma campanha muito parecida com a do Internacional, inclusive. Tem a mesma pontuação, se não me engano, ou um ponto a menos. Está parecido ali. O Claudinho sumiu o esporte e o esporte é outro. É outro. Impressionante, né? O técnico faz, né? É. Temos exemplos no Criciúma e no esporte. É, mas é assim mesmo, cara. O Vasco da Gama perdeu o clássico para o Botafogo 2x1. E o técnico pediu o boné. Pediu, né? O Zé Ricardo, né? Também, né? Não tem jeito. Não, mas o Vasco, meu Deus. Candidatíssimo a Caio Vasco. Candidato a ser rebaixado. Palmeiras 3x1 no São Paulo, né? Então, olha, consistente do Palmeiras. São Paulo não ganha do Palmeiras nunca também, né, meu? É. Que coisa impressionante. Bela campanha do América, hein? 3x1 no Atlético Paranaense. De virada. Bacana campanha do América. Mesma coisa, os 2x3x1 ali, né? Foi de virada. É verdade. Bahia perdeu para o Grêmio 2x0 e anunciou a demissão do Guto Ferreira. Não é mais técnico do bairro. Caiu o Gorjola. Então, agora ele tem que... Agora o técnico da Chapecoense tem que abrir o olho, então. Porque agora o Guto vem com a cara dele. Mas o pleno está firme. Flamengo venceu o Corinthians. 1x0. Campanha do Flamengo, hein, gente? O Santos tirou o pé do Lodo. 5x2 no Vitória. E o Ceará perdeu mais uma. 1x0 para o Cruzeiro. Paraná e Fluminense fecham a rodada nessa segunda-feira. Conferindo a classificação do Brasileirão, está lá o Flamengo na ponta. Seguido por Cruzeiro, Grêmio, São Paulo e Internacional Esporte. Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro fecham a primeira página da classificação no Brasileirão. Flamengo está bem na ponta. Time arrumadinho. É candidato ao título... Abriu quatro pontos já. É muito cedo para falar... 20 a 16. Muito cedo para falar sobre o título. Eu assisti a esse jogo aí, Flamengo e Corinthians. Não foi um bom jogo, não. O time do Corinthians joga muito defensivamente. Perdeu a ambição de ataque. O jogo não foi bom. Mas o Flamengo fez o dever, né? É verdade. Vamos para a segunda página aí para complementar a classificação da Série A. O América Mineiro é o 11º colocado. Depois tem o Botafogo, o Vasco e a Chapecoense vem em 14º lugar com 10 pontos. Abre 2 na zona de rebaixamento. Entre a Chape e os E4 estão Santos e Atlético Paranaense. Depois vem Vitória e Bahia com 8. Paraná e Ceará com 3. Aquela zona de rebaixamento está na medida ali, né? De candidatos a cair mesmo. Ali vai ser difícil. Dupla Bavi, hein? Dupla Bavi. O risco de não haver baianos na Série A no ano que vem. E aí vem um Bavi para a Série B de novo, gente. De novo. Um abraço para o Vilmar Guedes lá da Leanda, Pisos e Azulejos que está nos acompanhando. Assistiu aqui a entrevista com o Luiz. A Ana Carolina Furlan também conosco. A exemplo do Luciano Medeiros lá do bairro Maria Cel. Juarez Rigoni perguntou sobre seleção brasileira. Daqui a pouquinho a gente vai falar da seleção. Temos os gols, inclusive, da vitória do Brasil. Mas antes, vamos dar uma passadinha aí na Série C do Brasileiro. Joinville, hein, gente? Não sai do Calvário. Segue lanterna. A gente separou rodada e classificação aí, bem como os próximos jogos do grupo do Joinville na Série C. Tombense 3, Cuiabá 2, Bragantino e Operário 0x0. Volta Redonda 2, Tupi 3. Caiu o técnico lá do Volta Redonda hoje e o novo técnico deles é o Moacir Júnior, que trabalhou aqui. Assumiu o Voltaço, ó. Ipiranga 0, Botafogo 3. Dois gols do Jamie, do Botafogo de Ribeirão Preto. E o Luverdense ganhou do Joinville 2x0 e o Joinville está afundado na lanterna do seu grupo. Vai fechar o turno na zona de rebaixamento, porque só tem mais uma rodada e o Joinville está mais distante. Eu acho que o Joinville não vai escapar, não, hein? Cada rodada distancia mais, né? Do oitavo lugar. É, é. O Joinville é o lanterna. Vamos para a classificação ali, que aí tem o Joinville em último, o Tupi em penúltimo. São os dois últimos colocados. E aí o Volta Redonda, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Volta Redonda, aliás, que é o próximo adversário do Joinville na Série C do Brasileiro. O cara aí, da A para B, para C, para D. É, imagina, cara. Fez o caminho de volta, né? É o caminho de volta, cara. Está descendo o elevador sem parada, o Joinville, no Campeonato Brasileiro. Que situação do Jack, gente, da bola. E na Série D tivemos, nesse domingo, o mata-mata catarinense começando com a derrota do Brusque, do Tubarão para o Brusque por 1x0. Olha aí, algumas imagens do jogo, da vitória do Tubarão, da vitória do Brusque, 1x0 contra o Tubarão. O jogo foi em Brusque? Foi lá no Augusto Bauer. E o gol sabe de quem, Região? Hélio Paraíba. Hélio Paraíba. O HP9. Hélio Paraíba fez o gol. Agora o Brusque joga pelo empate no Domingos Gonzalez, domingo que vem, para eliminar o Tubarão da Série D, meu amigo. Já pensou? Aquela baita campanha do Tubarão agora no HP4? Tá bom. Baparidade. Olha aqui, gente da bola, nessa segunda-feira tem o lançamento do belíssimo livro do J. Eder, dois exemplares vão ser sorteados já já aqui. Carvoeiros, Paixão em Amarelo, Preto e Branco. O lançamento dessa segunda é para os convidados, no primeiro momento. Isso. É um lançamento restrito para convidados, os patrocinadores, nosso pessoal da rádio e alguns outros convidados num local fechado. Nós faremos no Santo Boteco, lá no Nações Shopping. E depois o lançamento aberto será no dia 9, no outro sábado, dia do jogo contra o Boa Esporte, lá na Livraria Fátima, no centro da cidade, aí para o público em geral. Mas o livro já estará à venda a partir de terça-feira. A gente faz o lançamento amanhã à noite. e terça-feira ele fica já à disposição à venda na Fátima e também na loja Tigre Maníacos, no Heriberto Wilson. Falei, ó. R$ 25,00. O pessoal me perguntou muito hoje sobre o preço, um preço popular aí de R$ 25,00 para levar essa lembrança legal. Na Tigre Maníacos também? Na Tigre Maníacos também. Amanhã já estará recebendo e a venda começa na terça-feira. Muito bem. Terça-feira a venda e a gente só vai fazer a entrega dos livros aqui para os contemplados depois do lançamento. Então, terça, quarta-feira em diante, não adianta vir antes aqui que não tem negócio. Ficou muito bonito o livro. Muito bonito mesmo. Parabéns, Ed. Começar pela capa ali, já dei uma folheada aqui, muita foto. Eu queria falar da capa aí só para o pessoal saber. Esse personagem da capa aí é o João de Bortoli. É um torcedor do Criciúma que hoje mora em Porto Alegre, mas está aqui na cidade, deve participar amanhã do lançamento. O João, esse jogo ganhou contra o São Paulo em 2013, gol do Wellington Paulista de pênalti no fimzinho, enfim. E essa é a comemoração do gol, daquele gol, 2003 do Wellington Paulista. Apontei, essa foto é minha. Eu fiz a foto da cobrança do pênalti e na sequência a vibração da torcida e tive a felicidade de pegar o João. E só cinco anos depois é que eu fui descobrir que a foto viraria uma capa. E aí está a linda foto de capa e o bonito livro que nos oferece, nos presenteia, o J. Eder, a Galera Tricolor, tem esse presentão aí a partir de agora, registros de histórias dos cavoeiros, paixão em amarelo, preto e branco. Vamos aos sorteios da noite, gente. É um bocado de sorteio. Temos ingressos, vamos começar rapidinho com os ingressos de Criciúma e Paissandu. Jogo de terça-feira, temos dez ingressos na parceria com a Tigre Maníacos, a loja oficial do Criciúma Esporte Clube. Juliana Alves, do Comerciário, ganhou o primeiro ingresso de terça. Segundo ingresso de terça, vai para Ângelo Ricardo Marcos, do centro de Criciúma. O terceiro, Marlene Marcos, também do centro. A família aí, vamos em família para o jogo. Quarto ingresso, Antônio Roberto Raulino, do bairro São Cristóvão. E o quinto ingresso de terça-feira, vai para Rodia Dona Adília Bergman, sempre marcando presença junto com o seu Pedro. Vamos para a turma do WhatsApp. J. Eder, um número de 1 a 180. Bota aí o 150. 150. Reginaldo, mais um. Cinco. Puro rapidinho aqui. Cinco. Eder, mais um. 48. Mais um, Reginaldo. 40. E mais um, Eder. 96. 96. Vamos rapidinho aqui para os nomes. 150, Zaira Machado Ribeiro, da Santa Luzia. O número 5, o Christian, da linha Batista. Não vamos esquecer de mandar nome completo aí, gente. 48, é o Luciano Medeiros, do Maria Céu. O 40, é a Michele Inácio Guimarães, de Isara. e o 96, é o ou a o ou a o nosso amigo Jonas. Rapaz, o Jonas está lá em Salto do Lontra, no Paraná. Ele não vai vir, não vai dar tempo. Não vai ter tempo. Não vai ter essa greve de caminhão aí, velho. Ô Jonas, você manda aí um nome de alguém aí para retirar em seu nome, você pode presentear alguém aí com o ingresso que você ganhou em Salto do Lontra, no Paraná. Que espetáculo. Rapidinho, os ingressos de sábado, Criciúma e Boa Esporte. Walter Colossi Elias, da Santa Bárbara, é parente do Antônio Colossi, Walter Colossi Elias. Anderson Leal, do Comerciário, ingressos de sábado agora, em Criciúma e Boa Esporte. Eduardo Prudêncio, do bairro São Luís, ganhou o terceiro. O quarto ingresso de sábado, Pedro Medeiros Bittencourt, do Centro de Criciúma. E o quinto ingresso de sábado, Juliana Duarte, da Operária Nova. Voltando para o WhatsApp, para mais cinco ingressos de sábado, 1 a 182. Diz aí, ô J. Eder. 133. Reginaldo. 1. Eder. 10. Reginaldo. 3. Eder. 118. Muito bem. Rapidinho, vamos lá para a galera. Vamos lá para a galera. 133, Bianca Ronconi. Número 1, é o Rafa Coelho. Número 10, cadê o 10? A Bruna Costa. Número 3, o Felipe Filomeno. E número 118, cadê o 118? Não, cadê? Rapidinho, vamos lá, por favor. 118. O Hermes Albano. Fechou assim, os ingressos de, terça-feira você retira, segunda-tarde ou terça em horário comercial na Litoral Sul, e os de sábado você retira, quinta-tarde ou sexta em horário comercial. A Camisa do Tigrão e os livros do J. Vamos começar com o livro, como eu tenho dois exemplares, vai ser um para o telefone e um para o WhatsApp. O livro do telefone vai para Miguel Juvencio Marques, da Santa Augusta. Você ganha um livro. E o outro do WhatsApp, o próprio J. J. Eder vai sortear mais um número de 1 a 182 aí, J. Eder. Vamos colocar o 77. 77. 77. Está aqui o Tiago Costa, ganhou o livro. Alô, Tiago Costa. Olha aqui, vocês ganhadores de livros, vocês passam... receberam autografados. É, vou colocar quarta-feira em diante. Isso, isso. Aqui na TV Litoral Sul, estarão autografados, vamos deixar aqui na TV, o Eder nos entrega, a gente deixa aqui. Miguel Marques e Tiago Costa, quarta-feira em diante aqui na TV Litoral Sul. E para fechar rapidinho, eu tenho a camisa do Tigrão, o Eder diz mais um número de 1 a 182 aí. É um show de prêmios, né? 66. 66. Muito bem. Reginaldo, direita ou esquerda, meu camarada? Direita. Direita é o telefone. Hoje o WhatsApp perdeu. Camisa do Criciúma, atenção, atenção, vai para Emanuel Machado, da Santa Luzia, ganhou a camisa do Criciúma. Emanuel, a gente faz contato depois aí, tá? Para combinar certinho a entrega da camisa. J. Eder, parabéns pelo livro, um bom evento nessa segunda e boa sorte no lançamento e vamos que vamos. Muito obrigado, espero os convidados lá amanhã para me prestigiarem aí e também essa obra aí que a gente fez com muito carinho para toda a galera tricolor. Muito bem. Reginaldo, vamos lá, né? Super semana. Semana importante, né? O Criciúma com dois jogos dentro do Herberto Wilson tentando aí sair dessa situação ruim. Eu acho que é uma boa hora do torcedor acreditar e o torcedor empurrar esse time porque duas broncas, hein? independente da situação do bom esporte, mas a coisa quando está ruim, meu amigo, dentro de casa é difícil ganhar. É verdade, gente da bola. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, você fez conosco mais um Papo de Bola. Valeu mesmo a nossa equipe da TV Litoral e você, torcedor tricolor, aquele abraço. Domingo que vem aqui de novo estaremos falando dos jogos da Semana do Tigrão. Até lá, para cima deles, Tigre. Tchau! Papo de Bola Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos Altoff Supermercados Faculdade Zezucre Colina Volkswagen Dagostim Cobranças Magos da Cerveja Loja Tigre Maníacos E Hereditary Moda Masculina E Hereditary Moda Masculina